Bem-vindos ao último episódio das férias da vovó e do Bob em 2024. A vovó ganhou um mega presente de aniversário. Um passeio inesquecível a Santiago de Compostela. Visitamos a cidade e fizemos parte do Caminho de Santiago. Ah, 680 quilômetros que a gente andou. Rio de Janeiro? Em Goiânia, Campina, matriz de Campina. Liga a câmera aí de novo. Onde vocês estão indo? Estou em Santiago de Compostela. Estou fazendo uma peregrinação. Estou na Espanha. Meu presente é o aniversário. Meu presente é o aniversário. É. Ah, não, não. Então tá bom. Tchau. 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 atravessar, aqui será o início nós estamos do lado português daquela parte de lá já é a espanha aí nós vamos atravessar o rio e iniciamos a nossa peregrinação bora ok então a gente está no caminho santiago nós perdemos caminho a gente achou de volta andamos bem mais do que deveria, mas está bom, está bom, está calor, a dona maria já tirou todas as roupas foi descamando, paramos aqui para tomar água, todo lugar aqui tem plantação de uva às vezes tem dois de bicicleta, a dona maria não viu, achei que era carro, estava te puxando para cá e estamos já quase cinco quilômetros, faltam cinco quilômetros, faltam sete quilômetros encontrou o Bobzinho que está esperando a gente lá tomando sorvete é, está aí, está bom mãe, até agora beleza, vamos embora é, está aí, está aí oi 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 Se inscreva no canal Os caminhos de Santiago são os percursos dos peregrinos que afluem a Santiago de Compostela desde o século IX, para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se encontra na Catedral de Santiago de Compostela. A peregrinação foi uma das mais concorridas da Europa medieval, cuja importância só era superada pela Via Francigena em Jerusalém, sendo concedida a indulgência plena a quem a fizesse. Este itinerário ganhou relevância sobretudo a partir do século XII, após a independência de Portugal. O seu traçado herda estradas e caminhos antigos, como a Via XIX, construída no século I d. C que ligava Braga a Astorga através de Ponte de Lima, Tui, Ponte Vedra, Santiago e Lugo, e que foi uma das calçadas romanas mais importantes, pois estruturou a Galícia. Música Tá uma água, a gente falou de tal e a gente combinou. Olha lá, o Bob Saulo. Música Ô, de casa. Olha lá, eu tô de um botão, tá vendo? Música 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 Beleza? Chegamos? Andaram muito? Um pouquinho. Eu andei pra caramba. Música Eu deixei a pedrinha no carro. A minha é a sua. Música Música Mesma caminhada de Portugal, até Santiago. É. Dona Maria Falecida. Tô morta. Música Foi duro, viu? Foi duro, né? Foi difícil, mas valeu. Hã? Tá tudo doendo. Tem até o fio de cabelo. Mas tá ótimo. Mesmo assim, tô feliz. Vamos achar o Bob Zito. Vamos ver quem acha ele primeiro, vamos? Vamos. Mas a igreja tá fechada. Mas a igreja tá fechada. Que junto do incenso, né? Que queima o incenso. Não, é. É, que lá. Não é. 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 Engraçado, né? Que é só lá. Em vez de sempre no altar, né? Não, em frente. É. É. Pode ser que a entrada seja aqui, né? É. É, a entrada é ali, né? É, a gente entra de lado. A gente entra de lado. Tá certo. Agora que eu... É, a gente entra de lado. Essa é a placa do João Paulo II, com madeira aqui. Aqui é isso. É. 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 Acabei de fazer um pecado agora com a cabeça. O quê? Acabei de fazer um pecado com a cabeça. É debaixo do altar. Bem debaixo do altar. É, do altar. Vai falando o que você está vendo, quem está gravando. O que está vendo? Agora nós acabamos de passar pelo... Debaixo do... Eu estou muito emocionada. Mas a gente acabou de passar debaixo do altar, onde está o túmulo de Santiago. Foi muito emocionante. A gente arrepia sem querer. Quando você vai ver, você já está chorando. Que é muito emocionante. Primeiramente, eu quero agradecer... Permitindo que eu chegue até aqui. Quero pedir, Senhor, se puder, que a luz divina entre no coração dos meus filhos, dos meus netos e proteja e ilumine cada vez mais. Luz divina. Entre no coração dos meus filhos, dos meus netos e do meu genro. Ilumine cada vez mais. E assim seja. Emocionante. Maravilhoso. O que está seu... Meu coração? Meu coração. Tudo cheio de emoção e de alegria. Quantas peregrinações já fez? Vaticano. Vaticano. Jerusalém. 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 São Michel. Pô... E Santiago. E... Santiago de Compostela. Quanto está pago, então? Quatro, né? Quatro, né? Quatro. Aqui a gente está... Eu estou chegando na Praça do Obradoiro. É uma praça simplesmente maravilhosa. Do lado de cá é a igreja, onde tem o túmulo de São Tiago, que a gente acabou de ver. Lá em cima tem uns sinos que devem ser... Eu não ouvi ainda não. Mas deve ser muito bonito quando estiver tocando. Câmbio. Nossa, que lindo. Mas eu acho que não é. Tinha um mundo em volta da cidade. Toda cidade tinha, né? É. Câmbio. Quatro mil e vinte e dois. Viu. Viu isso aí, né? Viu isso aí, né? Viu. Quanto, viu em vinte e dois? Tchau, tchau